Para. Para com isso. Poxa, será que você não se manca? Será que você esqueceu que eu chego da zona todo dia cansado? Ainda mais hoje. Hoje o dia foi de lascar. Andei pra cima e pra baixo mil vezes. E só peguei um trouxa a noite inteira. O cara parecia um porco. Parecia que pesava mais de mil quilos. Só sabia falar da puta da vida dele. Da puta da mulher dele. Da puta da filha dele. Da puta que o pariu. Ai meu Deus. Tudo gente muito bem instalada na puta da vida. Mas... Ele ficou em cima de mim. Mais de duas horas. E na hora de pagar reclamam pacas. É isso que deixa a gente cansada. Eu só queria chegar em casa e ver o meu homem com uma cara legal. Às vezes eu penso. Será que eu sou mesmo gente? Será que eu, você, veludo, somos gente? Gente... Gente de verdade não vive assim. Gente de verdade não... Não usa o outro. Não. Isso é uma bosta. Uma bosta. Fedida. 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 Fedida.